Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais vídeozinhos pra vocês, dessa vez eu vou aqui de play! Vídeozinho com essa killer que vocês pedem muito pra eu trazer ela aqui no canal, mano, e finalmente tô trazendo ela aí de volta com uma proposta totalmente diferente, sabe aquele resenha que vomita nos caras, né mano, vomita em geral, é uma killer bem nojenta, porém se você souber usar ela da forma certinha, ela vira destruidora, mano, depende também dos caras se curarem na fonte, e aí depende muito da partida, tem partida que é boa, 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 que é uma bosta, aí depende, mas ela é bem interessante, eu sei que vocês gostam muito, então tá aí o vídeozinho fresquinho com ela, fechou mano? Eu tô com essa build, tá bom, que é a buildzinha que eu decidi trazer, é a buildzinha que atrasa, tipo, muito, muito o jogo, tá bom, e essa build consiste no... Dying Light, tá bom, que basicamente toda vez que eu engancho um survival que não seja a minha obsessão, eu ganho uma stack, certo? E aí a cada stack que eu vou ganhando, eles vão ficando 3%, é, demorando 3% a mais pra poder fazer gerador, se curar, sabotar gancho, essas coisas aí tudo, tá ligado? Então, é bem interessante pra poder atrasar bastante a partida, porém, a obsessão, ao contrário dela, a obsessão ganha 33% a mais de speed em tudo, tá ligado? Em fazer gerador, essas coisas assim, mas, é, os outros 3 survivors ficam muito afetados, então esse breakzinho é muito bom. Aqui eu vou com um pop com seu weasel, toda vez que eu engancho um survivor, eu tenho 1 minuto pra chutar qualquer gerador, quando eu chuto esse gerador, ele tem um regresso instantâneo de 25%. É muito bom esse breakzinho, tá bom, pra atrasar bastante a partida, ele ajuda muito, quebra um galho do carai, mano. Aqui eu vou com tarotofobia, tá bom, e basicamente, quanto mais survivors machucados, mais eles demoram pra fazer as coisas também, reparar gerador, sabotar gancho, essas coisas assim, se curar também... Não, se curar não, se curar não, que esse perk foi modificado, e agora não, não, a ação não é mais pra se curar, tá ligado? É só pra fazer gerador e sabotar gancho. Mas é bom, né, tu, os caras fazerem gerador mais devagar, e acrescenta 5%, a cara só vai machucado, certo? Então, como a plague deixa os caras machucados na maior parte do tempo, a não ser que eles se curem na fonte, né? Mas é difícil os caras se curar, geralmente eles ficam suave, eles vão ficar machucadão, vão, vai combar com o daylight, tá anotofobia, então eles vão demorar muito pra fazer tudo, velho, vai ser uma delícia isso aqui, mano. E aqui eu vou com Corrupt Intervention, pra evitar mais ainda geradores, tá bom? Pra evitar mais ainda os caras fazerem gerador, então... No início da partida, 3 geradores que estão mais distantes de mim, são bloqueados por 2 minutos, tá bom? Então, geralmente é lá que survive a nice, então é bom pra ter uma localização também de onde os caras tão nascendo. Então esse perkzinho é bom pra você não tomar um genrush logo no início, é muito importante, velho. Aqui eu vou com Black Incense, tá bom? Que basicamente, quando o cara tá machucado, quando ele tá broken por causa do meu vômito, ele fica vomitando o tempo todo, vomitando, vomitando. E a cada vez que ele vomita, a hora dele é revelada pra mim por 5 segundos. Isso é insano, mano. E aqui eu vou com o Ville Emetic, que aumenta muito, tipo, o cara consegue, o cara fica broken muito mais rápido com esse addonzinho aqui, basicamente. Eu vomito no cara, ele vai ficar broken muito mais rápido se eu não estivesse usando ele, tá ligado? Então é muito bom esse addonzinho também, os dois combam perfeitamente bem, velho. Então é isso, gente. Bora pras partidas. Ok, bora lá. Bora lá, velho. É, eu odeio esse mapa, porém ele funciona bem pra build e a proposta desse vídeo, então eu não vou reclamar que caiu ele não, tá bom, não vou reclamar não. Tá bom. A extra boa com ela é o seguinte, mano. A gente vomita, como a gente tá usando corrupt, a gente vai vomitando os 4 geladores que estão disponíveis. Certo? Se algum survival ficar virgulhado, que a gente consegue ver. Ó, tem um cara aqui perfeito, mano. Já vamos conseguir infectar um cara bem rápido aqui então? Não conseguimos, droga, velho, não passou. E aí, caralho, mas ele foi, ele veio pra cá, aquilo ali era rastro de outro survival. Que droga, não conseguimos virgulhar ele, mano. Mas ok. Eu vou botar, vou vomitando os 4 geladores aqui então e é a vida. Opa, tem uma mina aqui, então ela a gente vai virgulhar. Ela a gente vai virgulhar, mano. Vem cá, velho. Eu dei a volta pra ali, mas... Ok. Vamos deixando ela broken logo, velho. Porque a gente tá com a dom pra isso, né? Pra não ficar broken, tipo, muito rápido, mano. Mais um pouquinho ela já fica. Já ficou broken, beleza? Aqui a gente vai conseguir já derrubar ela. Perfeito, mano. Então, por enquanto eu não vou vomitar nos outros geladores, porque a gente já conseguiu achar uma cheese bem rápida aqui. Então vamos enganchá-la aqui, já vamos voar lá no gelador. Já enganchando a gente consegue stackzinha, né? Stackzinha esse meu irmão, ok. Vou vomitar aqui já de novo. Porque tá do lado do gancho, né? Então os caras vão vir pra cá, se for que eles vão querer roxar esse gem. E quem salvar ela também vai ficar infectado, porque ela tá infectada. Então, quem salva quem tá infectado, fica infectado. Tá bom? É muito infectado numa frase só, mas vocês entenderam. Tá vendo? O cara salvou aquele tenon ali embaixo. Ele salvou e ficou infectado. Essa é a proposta. Deixar os caras infectados o mais rápido possível, tá ligado, mano? Deixa eu deixar essa mina infectada aqui perfeito, mano. Agora eu vou vomitar. Ela vai ficar rapidona já infectada. Aqui, ó. Já ficou. Tá vendo como é que é rápido, velho? É muito rápido. E agora eu tô vendo a hora dela porque ela vomitou, tá vendo? Agora eu vi que ela só foi reta. Tá vomitando aí. Então eu vejo ela a maior parte do tempo, mano. Isso é muito bom. O cara se curou ali na fonte, mano. Eu bati nessa mina aqui no reflexo, na verdade, que não era... Tem um cara aqui, então. É nele que eu vou, mano. Não tinha um cara aqui? Ah, tem um... Ele tá aqui. Ele veio pra cá. Nossa, eu nem tinha visto que ele veio pra cá, mano. Do lado da réu, velho. Ok. A mina subiu ali. Aquele cara tá ali. Tá, eu vou vir nessa mina aqui, então. Porque ela tá mais suscetível a eu pegar ela, né, meu irmão? Aqui. Beleza. Ela já foi pro gancho. Então eu não sei se ela vai ter DNS. Tomara que não... Não tem, nice. Perfeito. Ok. Segundinha dela já. Os caras tão se curando na fonte. É... Meio que ferra um pouquinho a minha build por causa disso. Ferra um pouquinho. Porém, o meu vômito dá hit, então já compensa. Eu derrubo os caras muito fácil, velho. Com o meu vômitozinho, tá ligado, mano? Isso é muito bom. Ele já vai querer vir salvar ela? Já vai salvar ela mesmo, velho. Ok. Só bora. Ele tem BT, por isso que ela ficou ali. Cadê o hit dela com vômito? Aqui a gente já pega ele, né? Meu Deus, é muito forte isso. Olha isso. Nós já pegamos ele aqui. Ela vai ficar lá vomitando porque... Ah, não. Ela não tá broken ainda, não. Mas ela vai ficar broken. E aí só bora, velho. Ela ficou aqui em cima ainda? Vamos ver. Não, ela vazou daqui, tá? Eu vou correr lá pros outros geradores, então. Os caras tão se curando bastante, então... Vai funcionar bem a build também. Ela ferra um pouquinho a build, porém continua funcionando bem. Ainda mais que o meu vômito agora dá hit. Acabaram o gerador lá em cima. É isso que eu queria mesmo, que ia acabar assim lá. O gerador lá é uma bosta pra patrulhar mesmo. Bom, ninguém desse gerador aqui. Não sei onde é que os caras tão, pra ser sincero agora. Eu vou só botar no gancho aqui, então. Ver se eles vão estar salvando esse cara agora. Ok. Não consegui acertar ele. Que droga, mano. Agora eu só vou vir nele aqui mesmo. Ela vai ter... Bt, se pá. Ok. Ah, não. Ele só ficou aqui no chão. Beleza. Eu vou deixar ele aqui no chão, então. Eu vou pegar ele pra ele usar logo o DS. Deixa ele usar logo o DS dele, mano. Pra ele ir embora daqui logo. Beleza. Se ele não tivesse, eu ia enganchar ele mesmo. Mas como ele tem, a gente já gasta logo o DS dele. Eu já ia deixar ele aqui no chão, então é melhor eu pegar ele logo. Tá, os caras tão realmente tudo se curando. Ok, mano. Ok. Sofrer um pouquinho a minha build, porém. Não deixa de ser um bagulho forte ainda, mano. Eu ainda não vou pegar os bagulhos. Eu vou primeiro infectar eles. Pra daí pegar as fontes, tá ligado? É isso que eu vou fazer, mano. Só bora. Tem um cara aqui correndo. Ele tá machucado. Eu não quero ninguém que esteja machucado. Tudo bom, amiguinha? Aquela já tá broken já. E aquela já vai cair, mano. Então não adianta ele se curar. Eles só tão me dando o momento facilmente. E vão morrer, tá ligado? Só bora. Vou enganchar ela por aqui. Cadê? E acabaram o geradorzinho lá. Por enquanto eu não vou pegar. Eu vou tentar infectar eles mais. Daí sim pegar o vômito. Ou eu já saio pegando. Não sei. Porque tem muito, velho. Porque essa mina já morre. Caramba, velho. Ela já morre. Pode crer, mano. O que eu vou infectar essa mina? Vou infectar ela o mais rápido possível. Ficou pra lá. Vou voltar aqui. Beleza. Ela vai atacar aqui também. Aqui eu bloqueio ela. Aqui ela já vai ficar broken. E aqui eu consigo dar o catchzão nela. Não, não deu o catch, mas demos o hit perfeito, velho. É isso, mano. Eu tô falando. Ou eles se curam pra ferrar minha build. Porém, vão ter um vômito... Florida, tá ligado? Ou eles não se curam e... Ficam com um jogo super lerdo e eu ganho o jogo facilmente. Então eles ficam sem escolha aqui, tá ligado? Qualquer escolha que eles fizerem vai estar me beneficiando. E por isso que essa build é surreal de boa, mano. Bom, vamos lá. Tamo com o vômitozinho agora aqui da hit. Agora é só achar alguém. Qualquer cara que eu achar aqui já vai estar morto. Anota o que eu tô falando. Qualquer teaser que eu vou dar, o cara vai morrer com certeza absoluta. Tá ligado? Então eles vão tentar ao máximo ficar escondidos de mim. Mas não vai ser por muito tempo, né? Ó. Quase acabando aqui. Vou dar um popzão aqui já. Nice. É... Eu vi rastro aqui. Então, de repente, ele foi lá salvar a mina ou ele veio aqui? Tem um cara aqui em cima, ó. Não. Ele foi lá salvar a mina, então, provavelmente. Ok. O gerador tava 9 e 9, mano. Você tá doido? Você viu que ele preferiu não terminar o gerador e sair da minha visão do que qualquer coisa, né, véi? Isso é muito bom, mano. Ok. Tem um cara aqui tossindo porque ele salvou uma mina infectada. Então ele tá infectado automaticamente. Entramos numa chase. Pode ser que a gente não mate ele porque o vômito já vai acabar, mas aqui a gente já consegue um hit direto. E aqui eu acho que ele só vai reto mesmo. A gente não vai conseguir pegar ele com o vômito porque ele conseguiu ganhar tempo, mas aqui tem mais um bagulhinho pra mim. Então eu posso pra gente pegar isso aqui, ó. Beleza. Ele vai querer voltar pra atacar? É, aqui ele tá morto, ó. Nossa, não pegou. Aqui vai pegar. Tá, e se eu tô aqui, aqui numa zona? Eu sei que tem uma mina aqui porque eu vi ela quando eu tava vindo atrás dele. Eu não sei que ela já tenha saído. Ela já saiu, então, daqui, provavelmente. Eu vou só pegar ele aqui, então. Espero que ela não esteja aqui. Não tá, não. Tamo safe. Tamo bem, tamo bem, véi. Vou botar ele aqui, então, nesse ganchinho. Beleza? Aqui já vamos pegar. Já tamo com quatro stacks do bagulho, mas a gente não pegou mais stacks porque ele é a obsessão, né? Não adianta enganchar a obsessão porque a gente não vai ganhar stacks, mas com quatro stacks. E o Tantofobia estralando com uma pessoa só. O bagulho já fica super lido. Mas que ele se rila e vai sempre ter alguém machucado. Porque eu vou sempre estar em alguma chase, tá ligado? Beleza. Vou quebrar aquela parte ali. Então, agora eu vou olhar os geradores. Eu tenho fonte de sobra aqui pra poder pegar se eu quiser. Vamos só, bora. Neguei nesse gerador aqui. Voltaram pra esse aqui, porém demorou pra voltar. Então, ele voltou bastante até. Eu vou dar outro pop aqui porque o pop é surreal de bom. Você tá doido? Eu não vou pegar essa fonte ainda, não. Eu vou ficar tranquilinho. O cara que salvou ele não ficou infectado. Será que ele pulou do gancho? Eu não entendo. Não, pulou do gancho. Ele não pulou porque... Ah, tem um cara aqui, ó. Não pulou porque ele tava no estrogô já, né? Eu acho. Pelo menos, eu acho. E nessa mina aqui, então? Nossa, eu sou uma lenda, véi. Meu Deus. Quer infectar ela já? Agora, a gente deixa ela infectada, mano. E vamos atrás dela, de repente, véi. Ele vai se curar aqui, ó. Se curou? Agora eu vou simplesmente pegar o vômito e vou atrás dele de novo. Já que ele quis se curar. Mostrando porque que não deve se curar, mano. Mostrando porque que não deve se curar. Relaxa que na próxima partida os caras não vão se curar, mano. Eu vou achar uma partida que os caras não se curem. Pra se verem como é que a build funciona dos dois jeitos, tá ligado, véi? Só pode entrar atrás dele já, que o cara adora se curar, né, véi? Vamos lá, então. Vamos ver. O cara não aprende, né? O cara não aprende. E eu não posso ser instalado porque senão cancela meu poder, tá ligado? Olha lá, mano. O cara não aprende, ó. E aí, não carregou, droga. Eu sou uma lenda. Opa, tudo bom? Eu quero você. Você serve também, Maggie. Você serve. Não tem problema. Eu posso ir em você. Ela tá com o Nace of Me, ó. Nem um pouco previsível, imagina, véi. Nem um pouquinho previsível, Maggie. Que isso? Você é previsível? Que jamais, Maggie. Ah, lenda, véi. E tem a mina aqui, ó. Eu vou enganchar aqui e já vou girar nessa mina. Eu tô com vômito ainda. Então eu vou conseguir derrubar ela. Perfeitamente. Beleza, derrubou mais duas aqui. Não sei pra que que ela fez isso. Olha como é que eu vou meter forte. Não tenho o que fazer, véi. Tá ligado? Não tenho o que fazer mesmo. Agora eu vou infectar essa... Ah, não. Ela já tá infectada já. Beleza. Vou só pegar ela então. E agora o cara que salvar lá... Ah, ela tem DS. Pode crer, é verdade. Esqueci desse detalhe que ela poderia ter DS mesmo. Faz sentido, véi. Bom, eu vou pegar esse momento aqui então. Porque tem dois infectados mesmo. Se eu achar aquele cara, ele já vai cair. Porque o vômito é surreal de forte, né, véi? E agora é só seguir o raio dessa mina aqui, véi. Eu já tô vendo, ó. Ela foi pra bem longe, caramba. Mas a gente pode portar um caminho por aqui. Por trás, talvez, véi. Não sei se ela tá vindo aqui. Ela tá realmente aqui. Tão dois aqui, inclusive. Nossa, quase que pegou, véi. Quase que pegou, mano. Eu vou dar a volta. E esse cara aqui já vai cair. Com certeza absoluta. Porque eu não tenho o que fazer. A maior burrice é ficar se curando assim. Porque se não a plague domina muito bem a partida. E não tem o que eles fazerem, tá ligado, véi? Não adiantou nada o Dead Hard. Nada mesmo. Mas fazer dela da volta e dar o Dead Hard pra lá. Que daria certo, véi. O cara é uma lenda, mano. Claro, o cara se curando na fonte só pode ser uma lenda, né? Só pode ser um deus, né? Mas ok. Será que o outro cara vai salvar? Não salvou do gancho aqui. Esse cara que tá agora, ele pode ficar broken a qualquer momento. Então, ele ficando broken, eu vou saber onde ele tá. Opa! Não preciso. Achei, não preciso. Tudo bom, amiguinha? Tudo bom? Será que ela acha a hatch? Tomara que não. Tomara que eu consiga pegar ela, mano. Vamos, 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 vamos. Caraca, a mina tá rápida, hein? Carai, véi. Que isso, mano? A mina tá indo embora, véi. Você tá doido. Ah, oi. Tudo bom? Será que ela vai achar a hatch? Ou será que... Não, véi. Tomara que não. Tomara que ela não ache. Aqui dentro não tá. Regê. A hatch tá ali fora. Regê, mano. Nossa, mais um pouquinho ela conseguiria achar, hein, véi. GGzão, mano. Agora bora pra partir de então, que os caras não se curam. Pelo menos eu espero, né? Porque, né, se curar nas duas é muito raro. Os caras geralmente não se curam assim, não. Quando ele me entrega a partida de mão beijada. Não tem nem como, véi. GGzão, mano. Só bora pra lá. Ok, bora lá. Bora lá, velho. Caiu no mapeia da Hunter, só que é uma mapeia melhor do que o Hawking, na verdade. Funciona melhor, acredito eu. Caraca, véi. Eu achei que era um totem enfeitado. Eu já ia vomitar ali no totem, mas... Eu falei, depois de mil milhares eu falei, não, eu não tô usando totem nessa build, véi. Eu sou uma lenda, mas ok, vamos lá. Mesma estratégia da última tá bom. Opa, já achamos gente. Ok, isso é bom. Eu não vou atrás dela, mas sim eu vou infectar-la. Tem um cara aqui, é uma impressão minha, é uma impressão. A menina veio pra cá, ela tá aqui atrás dessa pedra aqui. Oh yeah. Vamos infectar-la então. Se ela for reta, perfeita aqui, ó. Já ficou broken já, porque ela não desviou em nenhum momento, então foi direto nela. E aqui ela já vai cair. Perfeito, mano. Primeira downzinha. Super, hiper, mega rápida. Porque a menina deu um molhinho, ela achou que eu não tinha visto ela, mas na real eu tinha. Ok. É, o gerador vomitadinho ali então. Caso alguém estivesse ali, seria voltado, mas não voltaram, porque não tem ninguém mais infectado além dela. É, quem salvar ela agora vai ficar infectado. Então agora eu vou simplesmente olhar outros geradores. E agora que eu tô com pop, eu posso tentar counterar isso. É bom o pop também, porque se eu achar alguém rápido na partida, derrubar rápido, já consigo dar um pop em um gerador que possa estar sendo bem avançado. Vamos ver. Esse aqui tá bem avançadão, véi. Bem avançadão mesmo. Ok, eu vou dar um pop aqui então, beleza. Perfeito. Tá vendo? O cara que salvou a mina lá já se infectou. E esse aqui que tá comigo, de repente, se infecta também, dependendo. Vamos ver. Vou dar um walkzong aqui. Beleza? Se ela pular a janela, ela vai se infectar. Se ela for pra lá, ela vai se infectar também, porque eu vomito nela. Já tacou a check de forma totalmente desnecessária. Não precisava ter feito isso. Dropou uma palette super importante logo no início. Não é bom. Contra uma plague... Ó, ela já ficou broken, tá vendo? E eu automaticamente consigo aviar a hora dela, porque elas vomitam. Eu vejo por 5 segundos. Aí quando ela vomitar de novo, eu vejo ela de novo por 5 segundos. Ah, beleza. Aqui tá aberto, mano. Ela tá vomitando, tá vendo? Aqui tem palette. Vamos ver se ela vai tacar. Não quis tacar. Pessoal, se ela tiver que ela tacar. Aquela palette ali que não é tão boa, ela não taca. Vai entender. E aí ela cai, porque ela não tacou a palette. A mina é uma lenda, deusa, velho. Ok. Eu vou subir aqui, porque eu acho que eu ouvi alguém tossindo aqui. Então é interessante eu vir aqui no girador. Aqui, exatamente. Ela tem... Ok. Não tem balas, então vai cair. Vou deixar ela aqui no chão mesmo. Vou pegar a Cheryl, que era o meu objetivo inicial. Vamos esperar dar esse mole ali. Até porque a Yui também já foi pro gancho, então não queremos ela. Até porque também ela é obsessão, então não tem motivo pra ir nela agora. Eu vou focar em ganchar os caras aqui. Eu não sou obsessão. Dei azar de achar logo a obsessão no início, mas aí não tem problema, mano. Ó, o cara aqui já ficou broken. Vomitou, então eu sei que ele tá aqui. Agora só vamos nerner aqui, então. Que eu tô vendo. Esse ador é maravilhoso, velho. Não tem o que fazer. Pelo visto, ela não tem ideia de raios. Então ela já vai cair aqui. Nem tinha visto a mina na partida, mas por ela ter salvo a mina do gancho, ela ficou infectada. E aí já tá broken porque o bagulho vai muito rápido. Você tá doido? Já acabaram esse gen aqui. Que doideira, mano. Era aquele gen do início, né? Caramba, acabou muito rápido, velho. O Neo, olha o gerador já acabou. Eu nem vejo, mas ok. Esse cara por enquanto não tá se rilando. Vocês tão vendo que tá, já tá sortindo efeito porque já era pra ter sido mais geradores. Já era pra ter sido mais gerador com certeza, velho. Então esse é bom demais. O último cara que tá infectado ali, não tá broken, mas já tá infectado. Então já já ele vai ficar. Eu vejo todo mundo, porque isso é extremamente excelente. Ela tinha da de raios, né? Ela não chegou a usar naquela hora, então eu achei que ela não fosse ter. Só que aqui eu pego ela, porque aqui não... Nossa senhora, eu peguei ainda, velho. Eu demorei pra raciocinar que ela ia pular a janela, velho. Ota foi, eu achei que tava do outro lado, mas era desse mesmo. Bom, conseguiu pegar ela? Se pra que ela vai ter 10, porque ela tava no negócio há pouco tempo? Não, não tem. Beleza, perfeito. Ó, tá vendo? Eu já tô vendo a Yui ali, mas eu praticamente tô com o alhá aqui. Porque eu vejo geral, tá ligado? Porque aquele cara já vai ficar broken já, velho. Ok, já ficou broken. Ficou broken e vomitou, então agora eu sei exatamente onde ele tá. Vou dar a volta por aqui. Dead hard. Pô, caraca, dead hard foi esse, meus amigos. Que que é isso, mano? Caramba, é o melhor da vida desse cara, velho. Na moral. Beleza. Comigo não funciona bem assim, não, dead hard. Que que é isso, mano? Ok, o cara se infectou lá. Ele tinha se curado na fonte? Ih, eles tão se curando na fonte também, mano. Vixe. Não vale a pena se curar, velho. Não vale nem um pouco a pena. Mas ok, vamo lá. Vou pegar aqui a vomituzinha e tal. Pra eles já se ligarem que não é. Que eles vão tudo morrer agora se eles ficarem querendo se curar na fonte. É, eles tão tudo se curando aqui também. É, dei azar de pegar os caras se curando. Mas ok, velho. Não tem problema. A gente vai fazer um estroga aqui com eles também, velho. Só bora. É porque essa build aqui, mano. Os caras, eles não aguentam. Eles vão... Eles querem se curar mesmo assim, tá ligado? Então a gente meio que obriga eles a se curar. Porque se não se curar... Nossa, eles não vão fazer gerador nunca, tá ligado? Mas se curando ele me dá um super poder praticamente, tá ligado? Eu fico... Nossa, é surreal, velho. Vamo lá. Tem um... Qualquer tease que eu dou, o cara morre. Basicamente com esse vômito. Caso ele não esteja acabando quando eu achar o cara, né? Obviamente. O cara subiu aqui, subiu aqui. Então aqui ele já vai morrer. Ó. Aqui já vai o primeiro hitzinho. Aqui ela vai pela janelinha. Beleza. A gente pula aqui. Já tenta vomitar ela daqui. Será que pega? Pegou. Nice. Só enganchá-la aqui então. Tô com quatro stacks já do bagulho. Por mais que não funciona a autofobia pra ele estar se curando, ainda funciona o dying light. Então, além de eu estar com um vômito que dá hit, ainda atrasa muito eles. Então, eles ficam meio sem saber o que fazer. Ela não tá infectada, então a gente vai vomitar aqui no pé dela. Pra deixar ela infectada. Beleza. Não vou dar papo naquele gerador. Pra mim não faz muito sentido. Eu vou só vir atrás desse cara aqui mesmo. É... Ele vai vomitar. Eu vou saber exatamente onde ele tá. Tá vendo? Eu vou pegar o vômitozinho aqui. E acabou pra esse cara. Não tem mais o que ele fazer. Vou ver que eu vou pra cá. E agora vem aqui. E é que ele toma, velho. Tá vendo? Não tem, velho. Não tem como. Não é pra se curar, velho. Eles vão tudo morrer se ele se curar, velho. É mais chance de ele vencer e se não se curar do que se se curar. Mas o problema é... O gerador é muito lerdo se os caras não se curarem, né, velho? Então, vamos lá. Segunda enganchadinha nele. Perfeito. Agora eu vou vir nessa mina aqui, que ela já vai estar sendo salva, provavelmente. Se salvar, eu já dou o vômitadinho ali. Ó, eu tenho um cara ali, tá vendo? Vou tentar dar um prejuízo aqui, ó. A gente tá hipada com a Plague, velho. Ah, eu sou uma lenda, mano. Ok. Não é isso demais, velho. Agora é só enganchar ela aqui. E é isso, mano. Funcionou bem. Das duas formas da build funcionou essa partida. Porque eu trazei muito eles e eles tão se curando, então. Fico com o vômito que dá hit. Essa mina aqui vai morrer no gancho. O cara não quis salvar ela. Não sei porquê, mano. Desistiu da vida. Não quer salvar ninguém, não. A lenda viva? Bom, eu vou lá pegar mais vômito agora, mano. Só bora. Eu não sei quem que ele vai salvar. Se ele vai salvar alguém, né, velho? Não sei. Vai que o cara é um cagão e não vai salvar ninguém, na verdade, velho. Sei lá, né? É que ele não quer se infectar, mas ele não tem outra opção. Ou ele deixa as duas morrer. Ou ele salva, velho. Ele vai ter que se infectar, velho. Vai deixar as duas morrer no gancho? Vai ser o maior filha da pita, velho. Vai ser o maior filha da pita da história desse jogo, esse cara. Ah, não. Esse cara não vai merecer hit, não. Se ele realmente não pegar ninguém, mano. Esse cara não vai merecer hit, velho. Ó. Ó. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Nossa, que doideira. Ok. Ele vai salvar essa mina aqui. Ok. Ela, no caso. Ih, não salvou também, velho. Ok. Ela se matou. Ele não quis salvar. Ele viu que eu tava vindo aqui. Cadê ele? Ele correu pra lá, caramba. Nem tinha visto, velho. Nossa, ele já tá lá. Ele não quis salvar mesmo. Ele só vazou. Nossa, esse cara merece muita morte, velho. Esse cara não pode pegar hit de jeito nenhum, velho. A vida de puta! Você fugiu de mim, como se eu fosse nada. Acabou com a minha vida. O silêncio é minha palavra. Eu não sei mais quem sou. Sem você, por perto. Então é isso, gente. O cara pegou a hit, velho. Ai, que cagada, mano. Que cagada. Não acredito, velho. O cara não salvou ninguém e pegou a hit. Nossa, que raiva que eu tô, mano. Mas então é isso, gente. Espero de verdade que vocês tenham gostado desse videozinho, tá bom? A proposta do vídeo funcionou muito bem. Consegui pegar bastante stack do Dying Light. Consegui deixar o cara machucado por muito tempo. O pop funcionou, o corrupt funcionou bem. Então a proposta desse vídeo funcionou muito bem. Só essa cherry que não era pra ter fugido. Babacula, velho. E espero que vocês tenham gostado desse videozinho, tá bom, mano? Fala nos comentários se vocês querem que eu traga mais vezes a play aí no canal. Que é uma que ele é bem legalzinha de jogar, fechou, mano? Fico por aqui. Eu vou pedir pra você avaliar o vídeo. Me deixar um comentário. E se inscreve no canal se não for inscrito, beleza? Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço. E se inscreve no canal se inscreve no canal.